Olá galera, beleza? O Machine Playz aqui trazendo mais um vídeo só pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Car Mechanic Simulator 2018 para o primeiro vídeo aí do canal, então espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho, então vamos continuar, vamos continuar não, vamos começar aqui né, vou botar o nome do perfil, Machine Playz, vambora, score normal, sem tutorial, caixa de areia, vou botar normal galera, porque esse jogo eu nunca joguei, vamos ver se vai ter um tutorialzinho, pelo menos ali me ensinando porque eu não sei nada desse jogo, não sei nada mesmo, vamos ver aí, calma, calma, vamos ver, tutorial, boas vindas, bem vindo ao Car Mechanic Simulator 2018, conhece a nova garagem totalmente desbloqueada e confira os distintos elementos da oficina, em qualquer momento você poderá finalizar o tutorial, levando o carro para uma nova prova de rota, boa sorte, beleza, vambora fim, tá, o que que nós faz agora, nós estamos no tutorial, beleza, nós estamos no tutorial, tá, e o que que nós faz agora, modo desmontagem, tá, o que que nós temos que fazer agora, deixa eu ver aqui, inventário, não, deixa eu ver aqui galera, acho que, acho que nós temos que andar, clicar para usar, não, acho que tem que botar aqui de novo, peraí, desmontagem, modo desmontagem, beleza, isso, tá, o que que nós temos que fazer, acho que nós temos que sair agora aqui, né, bota principal do mapa, com a ajuda do mapa você poderá escolher qualquer, escolher o lugar qual eu quero ir, escolha a pista de prova para testar o carro, funcionamento, oficina, pista de provas, ah, galera, ó, tá sem, tá sem óleo no motor, hum, deixa eu ver aqui, pelo que parece estamos sem óleo, deixa eu ver aqui como é que faz o negócio, motor, suspensão, deixa eu ver aqui galera, vamos ver, porque a primeira vez que eu tô jogando tá no tutorial, então, caixa de ferramenta, aqui você pode realizar melhoras que consegue alcançar novos níveis, beleza, solta, seta elementos, chassis não acessíveis, beleza, temos a solda, caixa de ferramenta, o que que temos aqui, carregador de baterias, beleza, show, computador, loja, acho que a gente tem que comprar óleo, pelo que parece, eu acho, acredito eu, loja de jantes, ó, os aros, aí temos os aros, olha aí, vou ver aqui, ó, é, mas eu quero voltar para o computador, eu quero ir para a página principal, aqui, ó, loja de peças, acho que preciso de óleo, deixa eu ver se tem aí, vou botar aqui, óleo, é, nada, altares, loja de interiores, loja de carroceria, personalização, ó, desempenho, eu acho que é, vamos ver se nós achamos aqui óleo, é galera, por enquanto ainda nada, então o tutorial praticamente não está ensinando nada, né, encargo, aperte o botão direito, tá, eu preciso, o carro diz que está sem óleo, limpeza interiores, tá aqui a cabine de pintura, a gente fecha aqui, fecha, fecha, é, não quer fechar, oficina de pintura, beleza, vamos ver aqui galera, estamos no tutorial, acho que tem que, aqui, extrator de óleo, fecha ferramenta, aqui temos o computador, é tudo novo para mim galera, então eu tô bem, tô bem perdidão no jogo aqui, a gente vai aprendendo aos tempos, né, com pistas, deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver, extrator de molas, não, vamos ver aqui galera, eu preciso de óleo, disse que eu preciso, o motor está sem óleo, tá, sustente, tá, voltar, não, conjunto de peças, motor, suspensão, vamos ver aqui, vamos ver aqui, diz que eu tô sem óleo galera, isso que, vou colocar, manter, aqui ó, achei, nossa, nossa galera, era tão fácil, olha aí, rodei a oficina toda, é que tá bom, é, resbordou já, tá, e agora, a gente sai, aí eu acho que aperta, que não, tab, modo de montagem, capô, aí ó, acho que agora foi, agora, agora, acho que foi, agora foi, agora vamos ver se dá pra sair, eu disse que tava, eu vi que tava faltando óleo, vamos ver aqui, pista de prova, ah, agora foi, ó, ah, agora foi, consegui galera, finalmente consegui achar o lugar ali, consegui, se utiliza pra verificar o estado do automóvel, comprova em sua direção suspensões e travões, lista de verificação, ó, aí já chega de lado, já vamos de lado, a gente tem que passar as provas, tem que passar as provas, ó, vambora, peraí, pra onde é que nós tem que ir, prova de suspensão, será que tem que ir reto, ah, já chega de lado, faz um drift já, ó, peraí, deixa eu ver aqui galera, tem que procurar a prova, vamos atrás dessa prova, prova de suspensão, aqui ó, achei, tá, prova de suspensão feita, prova de suspensão feita, a gente precisa achar a outra, prova de travões, que que seria travões, aqui ó, acho que é isso, quer terminar o tutorial, e começar a jogar agora sim, enfim, é isso aí, ó galera, eu tô todo perdido, é a primeira vez que eu jogo o Car Mechanic Simulator, então, peço um pouquinho de paciência, porque, não manjo de nada, eu não manjo de nada, deixa eu ver aqui, né, do jogo, pra mim é tudo novo, né galera, então, vamos ver aqui ó, acho que a gente tem que pegar algum serviço, será, deixa eu ver aqui, workshop, speed trucks, oficina, estacionamento, tá, acho que temos que ir no computador, personalização, acho que temos algum serviço pra pegar galera, só que eu não sei onde é, pra mim é todo um novo jogo, então, até, prender, inventário, não, deixa eu ver aqui, as teclas, não, não é inventário, deixa eu ver aqui galera, vamos ver se nós acha aqui, se tem que ir em algum lugar, sair ao estacionamento, deixa eu ver aqui no estacionamento, se não tem que ir no, acho que a gente tem que ir galera, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, acho que dá pra ir no, no ferro velho, não, nem é aqui, é lá na porta, eu queria ir no ferro velho pelo computador, peraí, ferro velho, pista de corridas, sua oficina, estacionamento, sucata, deve ser aqui né, ih, mas eu não posso ir galera, não, não tá dando, pistol ferro de aeroporto, leilões de carros, nada, não posso ir, mas é isso aí galera, vai ficar pro próximo vídeo, porque daí eu vou pegando um pouco o jeito do jogo, então, deixe seu like, se inscreva no canal, se eu for inscrito, ative o sininho, escreva nos comentários, se vocês querem que eu traga mais, o Scar Mechanic Simulator aí, então valeu, falou, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho